Vem, 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 vem Vem, 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 Tem que correr, vamos lá, tem que esticar Vamos lá, vamos lá, tem que esticar Tô linda a guia, de baixo, de baixo, de baixo, de baixo, para trás Não se ajustar, é mais ser Deus no céu, na terra Não se ajustar, é mais ser Deus no céu, na terra Tem que correr, tem que suar, tem que madar, vamos lá Musculação, respiração, abro o pulmão, vamos lá Tem que esticar, tem que dobrar